Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal Vamos falar um pouquinho do Santos, mais em específico aí do Jorge Sampaoli Só que antes de começar esse vídeo, antes de falar tudo que está acontecendo lá na Baixada Santista Se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo Isso fortalece demais o nosso trabalho, é muito importante você deixar o seu like Então já fuzila o botão do like aí para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do YouTube, demorou? Então chega de enrolação, vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouquinho do Jorge Sampaoli Vamos falar um pouquinho do Santos Você, torcedor Santista, já está ligado que nos últimos 7 jogos aí o Santos não foi muito bem Ganhou apenas 5 pontos dos 21 que foram disputados nesses 7 jogos E a torcida do Santos está meio que cobrando ali a diretoria Cobrando ali os jogadores, a comissão técnica sobre o que está acontecendo com esse time do Santos Que era primeiro colocado até pouco tempo e agora já está na terceira colocação no Campeonato Brasileiro Então o Santos caiu muito de rendimento e isso vem chamando a atenção da torcida Chamando a atenção aí dos dirigentes, de toda a comissão técnica O que está acontecendo aí com esse time do Santos que vinha tão bem e agora vem tão mal aí no Campeonato Brasileiro E isso gerou uma dúvida, gerou uma grande especulação lá na Baixada Santista Sobre qual vai ser o futuro do técnico Jorge Sampaoli Já foi até especulado que o Jorge Sampaoli pode estar de saída do Santos Após essa sequência massa, péssima sequência que está vivendo o Santos no Campeonato Brasileiro Viu o Flamengo se aproximar, viu o Flamengo passar, viu o Palmeiras passar ali e está em terceiro colocado Então eu acho que o Santos caiu muito de rendimento nos últimos sete jogos O Santos era líder do Campeonato, líder isolado assim, tinha duas ou três partidas assim na frente dos demais adversários E hoje o Santos está em terceiro colocado ali Chamando a atenção da torcida, mano, o que aconteceu com o Santos? O que aconteceu com aquele time bonito de se ver jogar, né mano? Todo mundo gostava de ver o jogo do Santos, é um jogo bonito, jogo pra frente Só que isso vem chamando a atenção aí da torcida sobre o que está acontecendo aí com o Santos Será que o Jorge Sampaoli está fazendo alguma coisa de errado? O que está acontecendo com a equipe do Santos? Os jogadores estão desmotivados? A gente não sabe o que está acontecendo com essa equipe do Santos que caiu muito de rendimento E como eu disse, mano, nos últimos dias foi até especulado sobre a possível saída do Jorge Sampaoli da equipe do Santos E o presidente do Peixe veio ao público e falou sobre o trabalho do Jorge Sampaoli Se ele vai sair do Santos ou se ele vai ficar no Santos Como todo mundo sabe, o treinador aqui no Brasil, mano, ele é muito exigido E se não tiver resposta, se o trabalho dele não tiver resposta Ele é mandado embora e os caras nem estão nem aí, nem pensam no cara e já mandam embora E eu acho isso muito errado Eu acho que um treinador, mano, ele tem que ter uma sequência e tem que ter um trabalho O Mano Menezes no Cruzeiro mostrou isso O Renato Gaúcho lá no Grêmio está mostrando isso Então eu acho que a sequência de trabalho é muito importante para um técnico no futebol hoje Não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial Lá fora, vocês veem que esse negócio de mandar técnico embora De ficar mandando um monte de técnico embora no mesmo ano Isso não existe, mano, isso é só aqui no Brasil Porque os caras não dão oportunidade para o técnico poder mostrar o seu trabalho O Jorge Sampaoli tem um grande potencial, é um grande técnico E eu acredito sim que ele pode levar o Santos a um patamar muito acima dos demais clubes brasileiros Só com aquelas peças que ele tem na mão Então eu acho que dar uma oportunidade a mais para o Jorge Sampaoli é muito importante Porque na minha opinião, vendo o Santos jogar hoje É muito difícil o Santos não se classificar para uma Libertadores Creio eu que ali entre os quatro primeiros o Santos termina E eu acho que o Santos tem até chance de brigar por título O Flamengo está a oito pontos à frente do Santos ali Mas eu acho que tem sim uma grande chance do Santos brigar por título ainda Até porque tem o segundo turno inteiro para frente Então eu acho que o Sampaoli pode acertar essa equipe do Santos assim E brigar sim pelo título O presidente do Santos disse que vai manter o Jorge Sampaoli Até o final do seu contrato, até o fim do vínculo que foi estabelecido lá em contrato E que não vai mandar o Sampaoli embora Mesmo com essas derrotas, com esses resultados ruins Que vem tendo a equipe do Santos Eu não confio muito na palavra de presidente Porque todo presidente fala que vai manter Chega dois, três meses depois e manda ir embora Então eu acho que não dá para acreditar muito Nessa palavra que o Juan Carlos Pérez exerceu em entrevista Mas eu acho que manter o Jorge Sampaoli nesse momento para o Santos é muito bom Ano que vem pode chegar mais alguns reforços aí E eu acho que o Sampaoli tem sim grande qualidade e grande potencial Para manter a equipe do Santos jogando em um alto nível Como ele já venha mantendo há algum tempo Eu acho que quando o Santos estiver ganhando de 3x0 Que ele estava ganhando do Fortaleza Ele deve sim fechar a casinha, mano Porque jogar para frente ganhando de 3x0 É muito foda, é muito foda E eu acho que ele deveria sim fechar um pouco mais a casinha Quando o jogo tiver ganho ali Porque o Sampaoli é aquele tipo de cara que gosta de jogar para frente E o Santos acaba saindo no prejuízo Porque é que nem aconteceu contra o Fortaleza 3x0, não fechou a casinha Jogou para frente, tomou 3x3 Então eu acho que o Sampaoli tem que rever alguns pontos aí Da sua estratégia de trabalho Para ele ficar sim ali no Santos e ser mantido no Santos A primeiro momento, nesse primeiro princípio O presidente do Peixe disse que vai manter o Sampaoli Mas a gente tem que estar vendo e tem que estar esperando o que vai estar acontecendo Nos próximos dias O vídeo vai encerrando por aqui Espero que tenham curtido Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like É muito importante E se você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, demorou? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus